Sorte, hein? Que mané sorte, rapaz. Que habilidade, irmão. Ué? KSzinho safado. Calma, irmão. Vocês não vão parar de me dar KS, não? Maníaco. Olha. Guedes, você acha que você tá contra quem aí, velho? Silvana, não. Não, ai, que merda, velho. Tá bom porque, mano. Tô contra o dragão. Tô contra a Silvana. Quer trocar outra aí pra você aí? Não, Silvana aí pra você é melhor, pô. Não, eu sou counter de dragão, sou counter de tudo, velho. Ai, meu Deus do céu, menos. Ah, respeita um a quem trocou global, tá bom? Conseguiu aí? Eu me sinto, mano. O que eu mandei, mano? Se não foi isso daí, eu acho que eu mandei algum bagulho, que eu não sei o que é. Vixi, rapaz. A última vez que eu não saí, eu saí e eu não peguei. Complicado, hein, muito. E aquizão, vai que vai essa primeira turma, pão? Aí, família, o Zezinho voltou a fazer a live, mano. Tá focado aí no YouTube, quem ainda não seguiu o trabalho do menino, dá aquela fortalecida, segue ele lá. Deixa o like e fala Zé, pão. Ô, milde. Nossa, nem viu o som que tá no meu jogo. Tá seco. Oi, aquizão. Eu perguntei, mas eu não prestei atenção na resposta. É, você... Vai givar torto? Já dá, a gente vai ter aqui pra pegar level 4 logo. Beleza, então... Pode devar, pode devar. Ó, tá descendo. Tá descendo. Beleza. Deixa eu descer, ó. Ó, tô... Ela tá... Ó, vai vir na minha maldade. Já usei meu egg. Tá nível 4 já, Catra? Não, mas boa, 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 boa. Ah, velho. O que que ele me matou? Com ataque básico. Mano. Bom aqui, ó. Calibro escasso aí, é que eles vão agressivar, mano. Calibro, a gente vira neles e eu calibro. Confia. O vale tá subindo. Eu tô contra-silvando aqui. Nossa, velho. Eu acho que é uma tecarinha, né? Uma tecarinha, né? Ai, eita. Ó o vale aqui. Ai, sai esse meu pai. Eu como você consegue ser tão puro. Meu Deus, cara. Ai, não, mano. Dá moral. Eu vi um cara... Eu vi um cara... Eu vi um cara aqui nos comentários que o link dele é... Leve-se todo e se dá leite. Cala a boca, velho. Eu tô gravando, mano. Mano, é... O nome? É aquele lá que eu te falei antes. É o que eu te falei da Leslie. Meu Deus, Deva. Meu Deus. É o Deva que tá com esse nick? É o Deva, mano. Mano, eu te avisei, velho. Você... Olha, tá vendo? Você já escuta quando é o Zé, né? Beleza, mano. Não, pão. Eu não falei pra você que eu tava meio... Tava meio dormindo. Mano, então. Eu falei desse nick. Nossa, sai esse bom pai. Eu vou ser muito bom. Mano. De nada. Eu te deixei aqui, hein. Tá estartando aí. Mano, eu... Eu não... O dragão tá... Nossa, eu vou ter que editar o vídeo. Isso aí não tentei que você está? Aham. Nossa, você tá jogando um pouco. Que é isso? Você tá estrangulando. Cara, velho. Mas joga muito, velho. Fabião, eu acho que achamos só a segunda lane, hein, Fabião. Se é sincero pra tu. O que é? Acho que achamos só a segunda lane, velho. Fora tanque. E suporte. Rotacionar eu... Eu sei jogar um pouco de... Não, é, mas você tá avisando certinho quando desce. Parabéns, velho. Nota dó. Não pega mais. Quem vai me matar? Grava essa toa aí, por favor. Nem faço a vó nem pro seu avô. Deixa a minha kill, por favor. Otário. Pedágio, né? É, pedágio. É, tá achando que eu sou o quê, filho? Fica com nome sujo. É, tá o pedágio também, ó, seu otário. Não danco mais, irmão. Que isso, Fabião? Mano, agora que eu vi o Nick, que eu tô pensando naquela música. Que isso é da Leste. Aqui é... Tá lindo, ó. Essa música é muito boa, mano. Nossa, é verdade. Isso daí fez, tipo, uma temporada inteira, tá ligado? Ah, eu queria papar. Que isso aqui é essa? Eu queria papar. Não, não, aqui é... É cansado, né? Nossa, G2, 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 G2. Sim. Vou levar mídia. Mano, depois que eu vi que eu entrei pro Top Global One One, tô motivado agora, eu vou puxar, e é isso. Nada mais me parar. Olha isso. Eita, mano, até meu celular travando. Nossa, assim eu tá... Meu Deus, velho. O moleque é um deus? Não, é só o Size. Calma. Oxe. Oxe, tem uma Angela aqui do nada. Que que é isso? Oxe, um vale aqui. Você me vive, irmão. Um vale aqui do nada, tá ligado? Não dá pra calar a boca, velho. Eu quero pedir desculpa pra quem tá na minha live, pra quem tá na live do Aguiar aí, pra escutar o Size falando tanta merda. Eu acho que eu não tô falando do Katra, seu bosta. É isso, família. Se inscreve no canal de todo mundo, menos no do Katra. Ódio gratuito agora. O Size aí é bilingue. Não, mano. Bilingue, é? É a outra explicação, mano. Você é poligro... Poligro... Qual que é? E é que me ajuda? Poligrota. A dicção aqui tá uma beleza. Não, a minha dicção... Poliglota. É poliglota? Poliglota? É, poliglota, seu bosta. É o seu hipoglota, cara. Hipoglota. Hipoglota. Ah, não, tá ligado, beleza? E aí, blindão? É, hiperidiota. Isso sim, que o Katra é. O Atras tá meio... Tá meio diferente. Tá com um branguoso essa foda. Olha lá. Nossa, consigo pegar dash na hora. Não, o dash do pai, onde é que vem parar? Ainda parei para... Ah, minha Ruby virou rave, mano. Hã? Minha Ruby virou rave aqui, ó. Ah, o Atlas também virou rave. É, que é isso. Tua, mas o que é isso? Tua, que é isso? Tua, que é isso? Eu sei lá, mano, ele tá bom, tá estranho o bagulho aqui. Nossa, e é que eu tô chegando, mano. Play Nivel Size? Só vem. Então fala primeiro, Play Nivel Size. Eu vou dar GG sozinho, que se dane também. Tô bravo. Não, vem fazer, vem dar GG, mano. Vou dar GG, acabou. Não, não pode não, oito minutos de vídeo, não pode não. Olha o trollzinho. É muito troll, né? Saiz, devolve meu head aí. Tô, mano, tô. Essa caralho. Olha pro cara do Fábio. Eu vi que ele pegou, vacilão, mano. Sobra esse cara aí. Não vou fazer o large agora não. É, mano, facilita aí a vida do youtuber de vocês, cara. Então vai, pega o 5 aí pra dar pinta aqui. Viu? Liga com os caras da recall, velho. Olha lá, ele vai sozinho. Ele não avisa que ele vai iniciar, tá ligado? Meu irmão, eu morri muito se eu não correr. Não acho, eu não... Olha lá, mano. Ô, Catra, você não tem comunicação não, velho. Faz esse Lorde já aí, é que pode fazer. Ô, papãozinho. Vai ficar roubando minha gotinha pra quê? Pega, pega, pega. Pode pegar? Pega, eu tô batendo aí pra te ajudar, seu pão. Lordezinho sem vergonha. Eu preciso do blue por causa do CDR. Quer fazer esse Lorde logo não, mano? Bora. Não. Não o quê? Se eu fosse vocês, eu não faria agora não. Com o dragão vivo, o dragão tá forte, com o ult da anjo. Hum. Mas o tio do pai é boa, confia. E é que tá na sua mãe, velho. Sorte, hein? Mas nem a sorte, rapaz. Que habilidade, irmão. Ué? KSzinho, safado. Ô, meu irmão, vocês não vão parar de me dar KS, não? Maníaco. Olha essa one, velho. Não dá, mano. O moleque é muito... Não quero essa veja, velho. Não quero essa veja, né? Relaxa, mano. Já tenho bastante no meu perfil. Pegar essa veja aqui, ó. Vem logo, é sério. Não dá tempo. Eu já tenho bastante. Mas que dava tempo, mano. Cara, eu tenho uns 40 savedes, cara. Se quiser, eu te dou 5, mano. Coitado de você. Se tem nenhuma aqui, eu... Errou, né? Eu tava telando isso. Se tiver mais savedes que eu, você fala. Quantas savedes você tem? 50. Ei, rapaz. Eu vou ter que olhar aqui. Nilma, conta nas duas. Não, nenhuma conta. Nas duas eu tenho mais. Ah, se contar as duas também, eu já devo ter, sei lá, mano. Uns 51. Boa, boa. Olha o savedes, agora vem. Volta pro combo. É time papão de merda, velho, né? Tá vendo eles prestaram atenção. E é, Guia, qual foi, mano? Qual foi? E quer dizer, ah, GG. Pronto. Resolvi a fita. Ninguém quer pegar, eu pego. Ah, velho. Esse clã, viu? Ah, só eu tenho mais minek. Não, você tem mais. Oi? Eu quero competir com os dives que tem mais minek. Ei, 7 pontos. Caraca, velho. Facilita isso. Putz, eu nem vi quantas mania que eu tinha. Que férias que eu já vou olhar. Mas só deixa eu finalizar aqui. Rapaz, já deu esse o vídeo, velho. Foi um vídeo fuzueiro, mas é nóis. Muito obrigado a todos que acompanhar até aqui. É, meu Deus. Eu tô... Me engasgando com feijão. Mas é nóis. Até o próximo vídeo. Beijão e... Caralho. Caralho, linda, né? Caralho, linda, né? Obrigado.